A Planalto Multimarcas está há seis anos inovando no mercado, com um novo conceito em atendimento com total estrutura. Showroom exclusivo de zero quilômetros, amplo espaço para mais de 60 veículos seminovos, revisados e com garantia. Acesse www.planalto-multimarcas.com.br O programa 5 Minutos de hoje é com a coordenadora de artes Lilian Zampol. Como surgiu o seu interesse pelas artes? Bom, meu interesse surgiu desde menina, porque o meu avô, o nome da escola, Italo Turiani, ele era pintor. E desde pequenininha eu vi ele pintar, então eu cresci vendo com arte em torno de mim. Ele emprestava, me dava os seus pincéis, as tintas que ele não usava mais. Então, desde pequenininha eu cresci vendo arte. E desde então, pelo que me conheço por gente, eu sempre pintei, não sei fazer outra coisa. E como é que surgiu a escola? Bom, a escola surgiu muito antes da escola da Prefeitura Municipal de Artes. Eu trabalhava autônoma, eu tinha um ateliê. E depois disso, então, eu fui convidada a participar da Prefeitura, da Secretaria da Segel. E onde, então, nós formamos a Escola Municipal de Artes em 2009. Dividíamos o espaço com a Escola Municipal de Música. E hoje, graças ao secretário e a Segel, nós temos uma casa só da Escola Municipal de Artes. Onde a gente, hoje, atendemos por volta de 240 alunos. E a gente está com vários cursos, né? Desenho de moda, desenho artístico, pintura em tela, desenho em azulejo e mangá. A gente pretende, né, sempre, a gente almeja alcançar um número maior de alunos e um espaço maior também, que a gente possa atender mais pessoas. O Ribeirão Fashion Moda, ele surgiu como? Então, nós temos o desenho de moda, né? Foi um curso que foi implementado no ano de 2009 pela professora Neuza. E nós estamos hoje com por volta de 50 alunos em desenho de moda. E foi uma ideia que surgiu para a gente tentar implementar um pouco nessa parte de criatividade dos alunos. Onde a gente tem um desfile com materiais recicláveis. A gente faz com tecidos, que também foi sempre doado pela secretaria. Então, a gente tem essa parte para desenvolver mesmo a criatividade de tantos artistas que estão aqui escondidos, né? Na cidade. E para 2012 agora, quais são os projetos? Bom, nós vamos continuar com os mesmos cursos, né? E pretendemos, como eu disse, né? Quem sabe ampliar um pouco mais, né? Essa parte de artes. Continuaremos com as exposições. A Secretaria Mãe Segel, ela também nos apoia muito, né? De acordo com o que precisamos. Por exemplo, trabalhamos muito no Festival de Chocolate, nas decorações. Trabalhamos na decoração de Natal. E esse ano a gente está com uma ideia nova, né? No Festival de Chocolate, na decoração de Natal também. Então, já estamos trabalhando em cima disso. E eu acredito que vai ser muito bonito. Vamos ter aí uma surpresa muito bonita. Então, a Escola de Arte está sempre envolvida nessa parte, né? Das festas, do Carnaval também, nós vamos fazer a decoração. Então, é sempre um envolvimento conjunto, né? Nós trabalhamos sempre em parceria com todas as outras diretorias. Então, a gente tem uma união, né? De todas as outras diretorias. Cada um faz a sua parte formando um todo. A CIDADE NO BRASIL